Elas são mães e acusam os ex-maridos de abusar sexualmente dos filhos. Mas para a justiça as histórias foram inventadas para prejudicar os pais. As mães acabaram sendo punidas pela lei de alienação parental. Elas perderam a guarda das crianças. Essas mulheres se uniram e junto com autoridades do judiciário estão questionando a forma como a lei vem sendo aplicada. Mas por que as mães não conseguem provar que os ex-maridos são pedófilos? É o que você vai ver nessa reportagem especial. Um dia eles decidiram viver sob o mesmo teto. Decidiram ter filhos. Um dia já não havia mais espaço para os dois na mesma casa. Eles deixaram de ser marido e mulher, mas continuaram sendo pai e mãe. Só que o relacionamento que nasceu do amor virou guerra e os atingidos, os filhos. Os nomes das pessoas envolvidas nessa reportagem foram trocados para preservar a identidade das crianças. Soraya já estava há um ano separada, quando diz ter começado a ouvir o filho se queixar. Meu filho voltava para a casa das visitas reclamando e se queixando de algumas coisas que o papai fazia com ele e que ele pedia para parar e que o papai não parava. Eu busquei o conselho tutelar e disse que está acontecendo essa situação. O conselho tutelar levou a gente para a delegacia. Aí na delegacia, a delegada pediu para conversar sozinha com ele. E na conversa com a delegada, ela falou assim, porque o seu filho é uma criança abusada. Um inquérito foi aberto na delegacia e Soraya passou a impedir o ex-marido de ver o filho. Mas enquanto as investigações começavam na esfera criminal, o pai foi até a vara de família. Passou aquela semana, quando foi no sábado, antes das sete horas da manhã, a minha casa foi literalmente invadida por policiais. Armado, de arma e punho, duas advogadas e um oficial de justiça. Nós estávamos dormindo e eles arrancaram meu filho da cama. E desde esse dia eu nunca mais ouvi meu filho. A história da Soraya se repete em muitas famílias com pais separados. E pelos relatos, acontece assim. A mãe denuncia o pai por abuso sexual contra o próprio filho. É aberto um inquérito. Mas antes mesmo dele ser concluído, esse pai entra na vara de família pedindo a guarda da criança. E consegue. Ou seja, a criança é entregue ao suposto abusador. O pai consegue essa inversão de guarda amparada em uma lei criada oito anos atrás e que autoridades do judiciário afirmam que está sendo mal usada. É a lei de alienação parental. Há quanto tempo você está sem ver seu filho? Um ano e quatro meses. Porque eu fui considerada pela lei da alienação parental como uma alienadora de grau severo. Segundo essa lei, são exemplos de alienação parental. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com um dos genitores. Fazer campanha para desqualificar o comportamento de um dos genitores. Ou seja, jogar a criança contra o pai ou a mãe. Apresentar falsa denúncia contra um dos genitores com a finalidade de dificultar a convivência da criança com o mesmo. E é essa cláusula, apresentar falsa denúncia contra o genitor, que mães questionam e divide autoridades do judiciário. A lei pareceu surgir para dar um apoio a muitos pais que realmente são alijados, são afastados da criação dos filhos, mas por ele e outras questões. Por disputas, por rancor. Só que, ao contrário do que se esperava, essa lei vem sendo utilizada, efetivamente, para a reversão da guarda, a mudança da guarda da mãe para o pai, em casos em que, sim, existe abuso sexual. O judiciário brasileiro, sem dúvida, é carente de recursos. Mas, nesse campo específico da família, todos os tribunais brasileiros têm procurado investir para manter uma boa estrutura de assistência social e psicológica. O juiz, ele toma a sua decisão de maneira fundamentada. Se ele inverte essa guarda, por alguma razão, ele entendeu que havia elementos suficientes para inverter. No depoimento que deu na delegacia, o filho de Soraya, com cinco anos na época, disse Uma vez eu conheci um irmão do papai. Ele mostrou o pipi para o meu pai. E eu peguei uma faixa ninja de uma fantasia que eu tenho e coloquei no meu olho, que eu não queria ver nada. A psicóloga do menino também emprestou o depoimento. O pai apresenta uma tendência ou um perfil de pedófilo e exibe filmes pornográficos para o menor. Mas esses depoimentos na esfera criminal não mudaram em nada a decisão da vara de família. Eu fui na internet e aí, entendendo a lei da alienação parental, eu conheci uma página onde tinham várias pessoas fazendo um monte de questionamento porque tinham perdido a guarda dos filhos. Soraya, então, passou a fazer parte de um movimento de mães que alegam ter perdido a guarda dos filhos por terem denunciado os ex-maridos. Hoje nós temos mães, um grupo de 73 mães e aí, nessa conversa que a gente teve, a gente viu que pela lei, por mais provas que você apresente, você não consegue reverter a situação. Uma vez alienadora, é sempre alienadora. Todas acusadas de terem feito falsas denúncias de abuso contra os filhos, depois de terem passado por uma perícia por psicólogos e assistentes sociais a mando da justiça. Você foi acusada de quê? Eu fui acusada de ter desequilíbrio sexual, de ter inventado ou fantasiado situações que nunca ocorreram. O diagnóstico remete ao nome de Richard Gardner, um psiquiatra americano que ficou famoso no final dos anos 80 e morreu em 2003. A teoria dele inspirou o ponto mais polêmico da lei de alienação no Brasil. Segundo essa teoria, a mãe ou o pai são capazes de fazer uma lavagem cerebral e implantar falsas memórias na cabeça das crianças. Lia é acusada de ter feito isso com seus filhos de 7 e 9 anos. A conclusão foi de que eu estaria inventando esse abuso. Influenciando as crianças? Influenciando as crianças a contarem coisas que não aconteceram. A única coisa que eu fiz, que eu faço, que eu estou fazendo, que eu vou fazer até o dia que eu morrer é tentar provar que eles não estão mentindo. Pela teoria de Richard Gardner, um dos pais pode fazer a criança acreditar que foi abusada sexualmente pelo outro. A isso ele deu o nome de Síndrome de Alienação Parental. Mas, segundo esse advogado americano, especialista em direito de família, essa síndrome nunca foi reconhecida por nenhum órgão de saúde nos Estados Unidos. Muitos países adotaram essa teoria completamente sem fundamento. Ela criou raízes e se espalhou. Ela se tornou um problema na Austrália, na Irlanda, em Israel, e eu percebo agora que também no Brasil. Richard Ducotte lamenta que a teoria da Síndrome de Alienação Parental tenha chegado ao Brasil. A lei do Brasil é uma das piores, porque não tem a sutileza de entender a situação. Você tem uma lei que a vítima vira culpada. As crianças e as mães viram culpadas e elas deveriam ser protegidas. Nos poucos países em que existiu, ela deixou de existir. Foi criada com um embasamento falso de que crianças e mulheres noticiam estupros que não aconteceram no contexto de separação. O presidente da Associação dos Pais Separados, a APASE, ajudou a criar a lei e sai em sua defesa. Por que as mães fariam essas falsas denúncias? Olha, o ponto básico é o problema. O principal é dinheiro. Não quer perder a pensão alimentícia. E o ponto segundo é que ela pode estar amando o homem e não quer perder aquele homem. Ou quer ser vingado do homem porque ela perdeu a bordeira. Bianca garante que não tinha problemas com o ex-marido. Você foi casada há quanto tempo? Seis anos. Eu quis me separar, mas com conversas, sem problemas. Por isso, ela teria demorado para desconfiar do marido. Bianca tem certeza que ele estava abusando do seu filho de quatro anos. Aí eu fui buscar a justiça. E aí começou um segundo abuso, que é o abuso do Estado. Tudo que essa mãe, quando chega à justiça, precisa é de apoio, de escuta, de ser orientada, de ser acolhida e não ser rechaçada, tratada como louca. Todo sistema, ele é falho. Então o sistema de saúde tem que se preparar para receber criança vítima de violência. Porque os profissionais não foram capacitados para especificamente trabalhar sobre isso. O sistema de justiça, a mesma coisa. É uma realidade que está tentando se mudar no Brasil. Quantas vezes por semana você vê seu filho hoje? Eu vejo sábados e domingos, no período da tarde, com uma pessoa me vigiando. Isso já dura quanto tempo? Um ano e sete meses. A maioria dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. Mas, segundo especialistas, é um crime difícil de ser comprovado. É muito difícil comprovar um crime sexual. Porque os estupradores, em regra, não mantêm uma relação sexual completa com as crianças. Ou seja, tem que ser apurada. Mas tem que ser apurada com o viés e com a compreensão de que é uma violência que, em regra, não deixa vestígios. Para esta jurista, que também trabalhou pela aprovação da lei da alienação, um dos problemas está na identificação do abuso e na elaboração dos laudos. Os peritos, na maioria deles, não têm conhecimento suficiente, às vezes, para distinguir se a criança que é ouvida, ela, de fato, foi abusada ou não foi abusada. Isso é muito grave. Muito grave. A jurista apresenta dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. 30% dos profissionais que elaboram laudos conseguem identificar que houve abuso. 30% de que não houve abuso, e é uma falsa alienação parental, é uma falsa denúncia, e 40% eles não conseguem defender se houve abuso ou é alienação parental. Para esta psicóloga, que escreveu dois livros sobre alienação parental e faz perícias em vara de família, a maioria dos laudos está correta. Uma perícia feita por um profissional capacitado, ela vai seguir o que está descrito na lei da alienação parental. Todas as pessoas envolvidas devem ser ouvidas, ser avaliadas psicologicamente, para que essa denúncia ou essa acusação, seja de alienação parental, seja de abuso sexual, seja o mais profundamente investigado. Uma grande maioria tem laudos bem feitos. Eu não estou dizendo que não existam erros, que não existam falhas, que não existam profissionais mal capacitados. Uma lei que acaba de entrar em vigor determina que as autoridades devem ouvir primeiro a criança e só uma vez numa sala especial. Uma lei que dispõe sobre a forma como a criança deve ser ouvida. Isso é muito importante para essas acusações de abuso sexual. O caso de Thaís é mais extremo. Ela preferiu não ter nem a voz identificada. O ex-marido está sendo processado criminalmente por abuso sexual contra o casal de filhos. O Ministério Público entendeu que há indícios, sim, de que o pai abusou deles. Mas na vara de família, Thaís foi acusada de fazer uma falsa denúncia e perdeu a guarda das crianças para o pai com base na lei de alienação parental. Com medo de ter que entregar os filhos ao ex-marido, Thaís fugiu. Então eu queria proteger os meus filhos. E você está fugindo há quanto tempo? Oito meses. Com os dois filhos? Há oito meses, com os dois filhos. Na polícia, os filhos de Thaís são considerados desaparecidos. Eu tenho um medo, um medo diário. Ouvi uma sirene no bairro e achava o meu irmão dos filhos. Eu não posso entregar a minha filha para dizer que ela é obrigada a fazer aquilo. Para tirar a guarda dos filhos de Thaís, a vara de família se baseou nesse laudo. Thaís estaria praticando alienação parental ao denunciar o ex-marido por abuso. Seus sintomas foram comparados aos mesmos citados por Richard Gardner no livro A Síndrome de Alienação Parental. O mesmo livro que é criticado por citações polêmicas. Em cada um de nós, há algo de pedofilia, disse Gardner. Não se falava em alienação parental no Brasil. Então a lei trouxe muitos avanços. A lei é para ser melhorada, a capacitação é para ser feita e não para ser denegrida. Mas eu acredito que tem muita gente também que não aceita as decisões que são tomadas pelo judiciário. Se eu tenho problema mental e alguém quiser continuar insistindo com isso, mas vai lá olhar se essa criança de fato é uma criança abusada, porque isso precisa acabar. Não dá para ficar da forma que está. O meu filho relatou o que estava acontecendo e simplesmente não deram a menor importância para a fala dele. Não fizeram nada. Quem vai se responsabilizar por isso?